Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo realiza audiência pública para debater projeto que institui programa de recuperação fiscal. Iniciativa visa regularização de dívidas com o município. Reforma da Previdência é aprovada em primeiro turno na Câmara de Porto Alegre. E saiba como funciona na capital o agendamento por aplicativo para vacinação contra a Covid-19. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Câmara da Capital realizou audiência pública na noite de quinta-feira para debater o projeto do Executivo que institui programa de recuperação fiscal, o Recupera Poa. A iniciativa visa regularização de dívidas com o município. A expectativa é viabilizar negociação de aproximadamente 110 milhões de reais. A audiência pública foi solicitada pela Associação dos Técnicos de Nível Superior do município de Porto Alegre e pela Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. Eu festejo essa proposta de projeto de lei, porque nós não tínhamos e não temos nenhum regramento sobre parcelamento de crédito fiscal. Eu sugeriria a distinção social desse parcelamento, justamente para nós vermos a capacidade contributiva de cada um dos devedores. Nós não podemos tratar uma Bita Sul, uma Guziminas, um grande banco, como os moradores da Restinga, os moradores do Sarandi, lugares mais simples e mais humildes. Eu acho que tem que se ter a clareza do que pode e do que não pode estar contido nesse projeto. Não pode, a nosso ver, participar do programa pessoa física ou jurídica que descumpriram normas relativas ao controle da pandemia. Também precisa haver critérios para não beneficiar devedores costumazes e que realmente beneficie quem mais precisa desse auxílio. O secretário municipal da Fazenda explicou que o objetivo do Recupera Poa é facilitar a regularização de dívidas com a Prefeitura. Rodrigo Fantinel destacou o impacto causado pela pandemia e lembrou que muitos empreendedores enfrentaram dificuldades para quitar os seus débitos. Pelo programa, segundo o governo, será possível negociar tributos como IPTU e SSQN. Ainda de acordo com o secretário, os descontos que podem chegar até 90% são apenas sobre o valor referente a juros e multas. A nossa expectativa com o programa é de arrecadar, de arrecadar não, de negociar algo próximo de 110 milhões, essa estimativa que foi feita, que acaba sendo também um montante significativo para o município. A gente, nesse ano de 2021, nós continuamos no combate à pandemia, mas diferente do ano de 2020, sem receber recursos do governo federal, o que nos dificulta a manutenção, a sustentabilidade das finanças do município. Então, esse programa também pode auxiliar nesse sentido. Mas mais importante do que a arrecadação em si, nesse momento, é a manutenção dos negócios em Porto Alegre e a manutenção das empresas operando, dadas as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia. Algumas entidades que participaram da audiência se mostraram preocupadas com o projeto, alegando que a proposta visa beneficiar sonegadores. Diversos parlamentares também se manifestaram em relação à matéria. Que os senhores me perdoem, mas o secretário Fantinel usou a palavra empreendedores e eu gostaria de que ele substituísse essa palavra por sonegadores. Porque este projeto, do jeito que está, vai beneficiar sonegadores. E o proprietário daquela casinha, na Restinga, que atrasou o IPTU há três anos atrás, porque estava desempregado, será tratado nesse projeto como grande incorporador, como grande especulador, como grande sonegador. Não tem lógica. O projeto é interessante porque são 2 bilhões de dívida ativa. E essa cobrança é essencial para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social do nosso município. Vários estabelecimentos se enquadram na situação de endividamento e nos interessa saber quem é que vai ser beneficiado por esse acordo. A gente precisa adicionar uma linha de corte para que os grandes agentes econômicos, que comprovadamente têm mais condições de pagar, paguem as suas dívidas. O projeto nasce de uma necessidade, de um momento difícil. A gente entende, a gente quer trabalhar para que os cofres públicos tenham equilíbrio. Porém, de princípio, a minha pergunta e o meu pedido é que a gente avance na busca de uma maior equidade. O secretário municipal da Fazenda explica que o tributo será pago em condições diferentes de quem fez o pagamento à vista para valorizar o contribuinte adimplente. Embora nós estamos dando um desconto na oneração, tanto na multa quanto nos juros, em nenhum momento o inadimplente que aderir ao refis vai ter pago o tributo nas mesmas condições de quem pagou em dia. Porque o nosso desconto máximo é de 90% da oneração quando for pago à vista. Então, é preservada ainda 10% da oneração, justamente para a gente poder diferenciar quem cumpriu a obrigação em dia com quem não está cumprindo a obrigação em dia. Esse é um requisito que colocamos para que não tratemos de forma desigual contribuintes que estão em situações desiguais. Boa parte dos resíduos que poderiam ser destinados aos galpões de reciclagem para separação de materiais acabam recolhidos por caminhões clandestinos. Representantes das unidades de triagem cobraram maior fiscalização por parte da Prefeitura. Vereadores da Comissão de Saúde e Meio Ambiente visitaram um destes locais na zona leste da capital e garantiram que também vão cobrar explicações do poder público. Na capital, cerca de 500 famílias dependem da reciclagem dos resíduos seletivos. As lideranças dos trabalhadores defendem que o investimento no setor, além de gerar empregos e aquecer a economia local, ainda deixa a cidade mais limpa. As pessoas não sabem, mas Porto Alegre, de cada 100 moradores, 100 moradias, mais de 90 não fazem a triagem dos seus resíduos. Misturam todos. O lixo reciclável, que se transforma em dinheiro para pagar todas as pessoas aqui, nós poderíamos ter 10 vezes mais galpões de reciclagem em Porto Alegre se tivesse uma educação ambiental. Ao todo, Porto Alegre conta com 19 cooperativas de reciclagem. Uma das unidades é a Copertuca, que fica na zona leste da capital. O galpão recicla cerca de 75 toneladas por mês, mas esse número já foi bem maior. Atualmente, 28 pessoas trabalham aqui na cooperativa do Campo da Tuca. Cada família recebe cerca de 2 mil reais por mês. E essa renda só não é maior, porque conforme as próprias lideranças da Copertuca, metade dos resíduos da capital são recolhidos por caminhões clandestinos. A falta de fiscalização é um problema sério de Porto Alegre, que está dominado por grupos empresariais, que não cumpre nada que nos é exigido nós, de cooperativas de reciclagem, que cumprimos, inclusive, pagando imposto, emitimos notas e uma série de coisas. Na última quinta-feira, vereadores que integram a Comissão de Saúde e Meio Ambiente estiveram com os representantes da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem do Campo da Tuca. A Prefeitura foi convidada para a reunião, mas nenhum representante do DMLU compareceu ao encontro. As cooperativas têm problema de adequação na liberação ambiental deles, a burocracia impede muitas vezes de eles se adequarem para poderem receber mais recursos. Então nós vamos indicar para a Prefeitura para que seja incluído no plano, para que nós possamos fazer mais campanhas informativas também, para que a população possa ajudar. Porque se cada um dentro da sua residência fizer a separação correta e esse resíduo chegar onde ele tem que chegar, essas famílias vão estar bem assistidas e nós vamos ter uma cidade limpa. A visita foi sugerida pela vereadora Cláudia Araújo, que propôs a frente parlamentar da logística reversa. O galpão foi indicado pelo vereador Aldacir Olibone, que já tinha conhecimento da realidade vivida pela cooperativa. Então é preciso que o Poder Público crie uma política de ter sempre o material à disposição, porque com essa disputa e com outros segmentos, acaba inviabilizando a oferta nesses galpões. E aí o salário deles, que poderiam ser melhorados, além de um salário mínimo ou dois salários mínimos, ele às vezes nem isso tem. Eles não têm cesta básica, eles não têm nenhum outro benefício. Por isso tem que ter matéria-prima disponível e acho que o Poder Público, nesse sentido, tem que olhar uma outra forma para poder viabilizar o sustento, mas também a viabilidade desses galpões. Por isso o apoio da COSMAN. Como encaminhamento, os vereadores-membros da COSMAN decidiram marcar uma reunião para cobrar do DMLU maior fiscalização sobre os caminhões clandestinos. Os parlamentares também irão propor a criação de uma política de educação ambiental dentro do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A Câmara da Capital aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. A matéria foi apreciada na sessão de quarta-feira e agora precisa passar por uma segunda votação por se tratar de um projeto de emenda à lei orgânica. Novamente, serão necessários 24 votos favoráveis. A proposta do Executivo eleva a idade mínima e cria regras de transição para a aposentadoria. A reforma da Previdência não estava prevista para a votação, mas com o requerimento do líder do governo e a aprovação do plenário, a proposta foi incluída na ordem do dia. Pega de surpresa, a bancada de oposição criticou a medida. Uma vergonha o que está acontecendo aqui, é um desrespeito, uma jogada suja, trazer um projeto que nem estava priorizado. Faltou coragem para priorizar na mesa de lideranças de manhã, falta coragem ao governo Melo para trabalhar pela cidade, porque poderia estar buscando recursos federais para melhorar as estruturas públicas, quando na verdade quer botar a mão no bolso da servidora, do servidor, da mulher que trabalha, vai ter que trabalhar mais sete anos para se aposentar na prefeitura. Ao se referir ao projeto que eleva as alíquotas dos servidores municipais, a base do governo acredita que a reforma da Previdência é uma oportunidade para os vereadores aprovarem medidas que tenham menos impacto para os trabalhadores. Na realidade, o governo está dando uma oportunidade para que os vereadores escolham entre a reforma da Previdência, que é a melhor reforma do Brasil, essa de Porto Alegre, ou ser obrigado a votar uma alíquota de 22%, que prejudicaria os aposentados e os trabalhadores da ativa também. Se o governo não tomasse providência da reforma, nós ficaríamos com as finanças do município em frangalhos e provavelmente nos próximos meses teríamos que pagar os salários em prestações. A movimentação para a votação em primeiro turno da reforma da Previdência gerou debates acalorados aqui no Legislativo. Segundo o governo, o projeto vai ser mais benéfico para os mais de 30 mil servidores municipais do que a proposta que eleva a alíquota de contribuição em até 22%. Um dos votos definidores da aprovação da reforma ficou nas mãos do vereador Ayrto Ferronato, do PSB. Ferronato, que inicialmente votaria contrário à reforma da Previdência, pediu a compreensão dos servidores municipais. Mesmo com críticas à matéria, o parlamentar chegou à conclusão de que a proposta seria menos prejudicial para os servidores. O projeto do Pelo trata da idade mínima e do tempo de serviço mínimo para se aposentar. A lei complementar trata da alíquota, da pensão, dos proventos, dos salários. Ou negociam um pouco na lei complementar e um pouco na lei orgânica, ou a reforma vem só na lei complementar. Rigorosíssima. Eu tenho cá 32 anos de Câmara, eu sempre olhei com carinho o problema do servidor público e agora necessariamente vou agradar alguns e desagradar outros tantos. A reforma foi aprovada em primeiro turno por 24 votos favoráveis e 11 contrários. Também foram aprovadas emendas e subemendas ao projeto, assinadas por um conjunto de parlamentares. Entre as mudanças está a elevação da idade mínima para a aposentadoria dos servidores. Mulheres passam dos 55 para os 62 anos e os homens dos 60 para os 65 anos. Outra alteração está no escalonamento da regra conhecida como pedágio, que estabelece percentuais adicionados ao tempo que falta para a aposentadoria. Entre até 5 e mais de 8 anos, as faixas variam agora de 50 a 100%. O limitador do pedágio será a idade de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A subemenda também trava a regra de pontuação para os servidores que ingressaram até 2003. A soma da idade e o tempo de contribuição passa a ser de 95 pontos para as mulheres e 100 para os homens. Antes, era de 100 e 105 pontos. Para o governo, as medidas vão conter o déficit no sistema previdenciário. De acordo com a Prefeitura, 17% da receita municipal é dedicada à previdência dos servidores. Como se trata de alteração na lei orgânica, o projeto também precisa ser aprovado em segundo turno. A votação deve acontecer em 10 dias úteis e precisa de 24 votos. Ainda durante a sessão de quarta-feira, tomou posse a vereadora suplente Natasha Ferreira, do PSOL. A parlamentar é a segunda mulher trans a assumir uma cadeira no Legislativo. Natasha substitui o vereador Roberto Robaina, do mesmo partido. Ao citar a violência e o preconceito, Natasha Ferreira destacou que não é fácil para uma mulher trans viver no Brasil, onde a expectativa de vida, segundo ela, não ultrapassa os 35 anos. A vereadora disse que luta por um país democrático. Projetou ainda que não será a última parlamentar transexual a assumir uma cadeira na Câmara de Porto Alegre. No mês do Orgulho LGBT+, Natasha assume a cadeira do vereador Roberto Robaina, do PSOL. A parlamentar pretende encaminhar dois projetos de lei, que tratam sobre cotas para pessoas travestis e transexuais no serviço público e empresas privadas contratadas pela Prefeitura da capital. Então, na verdade, as cotas ali com as empresas privadas, elas seriam para pegar as pessoas trans, especialmente, porque são pessoas que não têm acesso à educação, que particularmente, se você pegar a cada dez, oito, nunca conseguiram estudar e concluir os seus estudos, fossem para a iniciativa privada, fizessem cursos profissionalizantes e consigam se profissionalizar no mercado. E, obviamente, a gente não está aqui marginalizando cada vez mais a prostituição, mas é dando, na verdade, uma chance que elas saiam de lá. E a cota nos serviços públicos é porque o serviço público é o Estado. O Estado hoje é sub-representado. E quem faz concurso hoje é quem tem dinheiro, é quem tem tempo, é quem consegue estudar. Natasha tornou-se a terceira suplente da bancada do PSOL ao receber 2.011 votos nas eleições de 2020. A vereadora assume o mandato por uma semana e fará parte da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação do Legislativo. E agora vamos falar sobre o serviço de agendamento de vacinação contra a Covid-19 que já começou aqui na capital. E para detalhar o serviço, nós recebemos virtualmente a diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, diretora. Olá, obrigada por participar desse espaço. Nós que agradecemos. O serviço, ele já começou aqui na capital, não é mesmo? Como ele funciona? Como o Porto Alegrense pode ter acesso? Exatamente. Estamos desde terça-feira fazendo agendamento pelo aplicativo 156 Mais Poa. Neste momento, somente está disponível para celulares Android. Então, as unidades, são três unidades de saúde, Tristeza, Morro Santana e São Carlos, que fazem um agendamento das seis horas às nove horas da noite. Hoje, o agendamento está acontecendo desde oito horas da manhã até as nove horas da noite, de forma ininterrupta. Quais são os casos, né? Quais são os pacientes que são atendidos nessa primeira dose? Nós estamos hoje ainda com a faixa etária de 50 anos. Então, as pessoas que têm essa necessidade podem agendar ainda há vagas disponíveis para ao longo do dia, porque a gente faz um monitoramento. E a nossa ideia é um piloto, que a gente consiga utilizar esse aplicativo em mais unidades, né? A nossa pretensão, então, é expandir para mais unidades e também deixar esse agendamento noturno, de forma a facilitar para as pessoas que têm uma dificuldade ou, enfim, dar um maior conforto para quem trabalha durante o dia conseguir fazer essa vacina e, principalmente, de maneira agendada, que é o retorno, né? Que nós temos dos pacientes muito positivo, porque, enfim, as pessoas chegam, são atendidas no horário, né? Não tem um atraso em relação a isso e já saem, né, imunizados. E até o momento, quantos porto-alegrenses já foram beneficiados por esse agendamento pela vacinação através do aplicativo? Agendada através do aplicativo? Certo. Nós tivemos, então, quase 400 pessoas, né, nesses três dias. Hoje, a gente ainda não, a gente faz o fechamento ao final do dia, né? Mas, em torno de 400 pessoas foram já imunizadas. As faltas foram muito poucas, assim, até porque a ideia sempre do agendamento é que a gente faça, abra hoje, para, no máximo, quatro dias, né, não tem uma agenda para muito tempo, então, as pessoas acabam não faltando, isso, a gente avalia também a ociosidade do serviço, ela foi praticamente nenhuma. A única coisa, né, que a gente sempre faz a divulgação é que as pessoas procurem, né, façam agendamento, a gente teve alguns casos das pessoas indo até a unidade, fazendo agendamento lá na hora, pois ainda haviam vagas, né, nos dias anteriores. E a vacinação aqui no Brasil, ela iniciou no início do ano, ali em janeiro. A senhora poderia detalhar, explicar para o nosso telespectador, o porquê a Prefeitura de Porto Alegre começa agora o agendamento? O que mudou nesse cenário da vacinação aqui na capital? Então, estamos, né, desde o dia 19 de janeiro fazendo essa vacinação. Já tivemos diversas formas, né, tanto a vacinação que a gente fala em eventos abertos, a pé, a vacinação nos drive-thru, né, que funcionou super bem, o retorno das pessoas é super positivo, e a vacinação nas unidades de saúde. A questão do aplicativo, a gente teve que desenvolver, esse é um aplicativo feito pela ProSempa, e estamos agora tentando, né, adequar, pois a gente tem algumas limitações. Essa agenda que ela é utilizada, ela é uma agenda virtual. Nós não temos ela em todas as unidades de Porto Alegre, estamos implantando, né, isso foi uma questão recente, por isso também o agendamento pelo app somente começou neste momento, né, mas a nossa ideia, então, é que a gente consiga ter essa agenda nas 132 unidades para fazer não só o agendamento de vacina, mas também fazer o agendamento de consultas, né, tanto médica quanto de enfermagem pelo aplicativo 156 Mais Poa. Perfeito. E diretora, tem uma previsão, a prefeitura tem uma expectativa de em quanto tempo, de qual prazo, cronograma, para fazer essa ampliação? A nossa ideia é que a gente consiga no próximo mês já ter todas as unidades capacitadas, né, o que acontece hoje, a gente tem que fazer a transferência das agendas que já estão agendadas, né, dos profissionais, para esse novo, essa nova plataforma. Isso é o que leva um pouco mais de tempo, mas, assim, a nossa sempre orientação nas unidades de saúde, né, é que a gente atenda a demanda espontânea, então, os pacientes podem procurar para fazer o atendimento sem agendar, que eles vão conseguir ter essa demanda resolvida. Mas a ideia é que a gente consiga ter isso no máximo um mês para conseguir disponibilizar. E a outra questão também que a gente sempre traz, né, o porquê que a gente não, nós não temos doses da vacina COVID em todas as unidades de saúde. Seriam 132 unidades. Nós temos nessas as outras vacinas do calendário vacinal, sarampo, né, gripe. Mas por que a gente não consegue fazer isso com a COVID? Primeiro, porque a gente tem a questão das doses. É um número muito baixo, né, de doses que a gente recebe. E se a gente dividir em todas as unidades, vai ficar um percentual muito pequeno. Então, é bem importante que a população também saiba disso, né, a nossa ideia é que a gente não tenha aglomeração, enfim, alguma questão assim, mas a gente também tem a nossa limitação das doses recebidas, pois a gente não consegue diluir essas doses em todas as unidades. E a Prefeitura acredita que esse agendamento pode agilizar a vacinação aqui na capital? Sim, temos também a ideia de a gente conseguir imunizar a todos. E durante o acesso, se você for poder detalhar para o nosso telespectador, ele vai baixar o aplicativo do 156? E como funciona? Ele precisa fazer um login? Eu percebi, eu acessei antes da gente conversar, eu percebi que ele encaminha ali em algum momento para uma página do governo federal. Como funciona esse processo? Isso, é pela questão do sigilo que a gente tem, então ele é individualizado, esse cadastro no gov.br, ele é o mesmo cadastro que é utilizado para outros serviços de saúde, e não só saúde, a carteira digital, o e-título, são documentos oficiais, então é bem importante que a gente tenha esse acesso restrito, pois no aplicativo 156+, nós também temos acesso ao prontuário do paciente, então os agendamentos que forem realizados, as consultas que forem realizadas nas unidades de saúde vai ficar como o histórico do paciente, então tem que ser muito seguro que aquele paciente, por exemplo, a Caroline, que acessa o prontuário da Caroline por ter informações pessoais e sigilosas, mas é necessário esse cadastro do gov.br, e a partir dali, abre então todos os agendamentos, as consultas, enfim, que os pacientes realizarem dentro das unidades de Porto Alegre. É importante, eu acho, destacarmos, esse serviço, o aplicativo, ele é gratuito, não é mesmo, diretora? Exatamente, ele é gratuito e é, e baixa, né, pelos aplicativos dos celulares, não tem custo algum. Perfeito, vamos nos encaminhando, então, para o final da nossa conversa, gostaria que a senhora explicasse, destacasse de que forma quem tiver sugestões, reclamações e principalmente dúvidas sobre o agendamento da vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, como deve contatar a Secretaria Municipal de Saúde? A gente tem a nossa ouvidoria, que é 156, eles já estão preparados, eles já fazem esse contato dia das vacinas, então, pode ser feito por ali ou também as unidades de saúde estão fazendo o agendamento, né, e auxiliando os usuários no momento da, né, que eles chegam nas unidades, o ideal seria que a pessoa já fosse agendada, mas se tiver alguma questão ou pelo número 156 da Secretaria ou direto na unidade de saúde. Que ótimo, então fica aí o convite para que todos os porto-alegrenses que estão na idade vacinal, aí, estamos em 50 anos, isso diretora, no momento? Exatamente, estamos 50 anos, né, sábado iremos abrir para mulheres de 49 e segunda-feira abriremos para homens e mulheres de 48 anos, então, hoje já temos uma previsão bem boa pela frente, né, de conseguir avançar e imunizar, então, quanto antes todos os porto-alegrenses. Ótimo, então, todos os porto-alegrenses podem acessar esse serviço gratuito da Prefeitura de Porto Alegre, agradecemos a participação aqui no Jornal da Câmara da diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer, muito obrigada, diretora. Nós que agradecemos aqui. Obrigada, e o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui, nós agradecemos também a você, telespectador, pela sua audiência, mais informações do Legislativo você confere tanto nas nossas redes sociais quanto no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição. e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri